Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Salto do Paraná e hoje trazendo pra vocês a sneak peek do meio do mês, né, daquela atualização chamada Midi Patch, que a gente fica sempre na ansiedade, tinha muitas coisas vazadas, eu já fiz um vídeo falando sobre o visual da Luna, né, que foi revelado por meio da single que foi lançada, né, que ela, como a grande maioria sabe, ela é uma cantora de K-pop, então ela teve uma single lançada e a gente pôde ver um pouco do trás dela, né, eu vou deixar aí nos cards pra vocês que não viram, mas também vai dar pra ver aqui, né, porque finalmente, né, depois de tanto vazamento, de tanto zuzumzum, a Netmarble disponibilizou alguns detalhes a mais sobre o que vai vir nessa Midi Patch, tá? Eu tava meio triste, eu confesso pra vocês, porque eu queria muito que o Mandarim ou a Kate tivesse, é, ou a Desperto pra Kate e a T3 do Mandarim ou vice-versa, mas eu creio que foi um bom momento aí pra eles aproveitarem, né, já que os Agents of Atlas tem tudo a ver com essas personagens, né, e antes da gente ir lá, galerinha, mostrar e ler pra vocês, deixa aquele like aí pra fortalecer, quem não for inscrito, se inscreve no canal, e é muito importante pra o crescimento aqui, vamos lá, né, vamos fazer aquela leitura, tamo aqui no fórum, e lá no fórum tem assim, né, atualização de setembro, Sneak Peek 3, então nesse Sneak Peek tem assim, né, saudações agentes, este é o seu M Fragment de Mafia Turified, recebemos uma transmissão confidencial, revelando o mais recente plano de ação para os agentes do Atlas, né, justamente o que eu falei, Ok, ternos feitos sob medida foram adaptados para atender as suas necessidades e aumentar seus poderes, por favor, verifique os esquemas apresentados abaixo, então vamos ver lá, né, deixa eu parar aqui a música, Eita, deixa eu mudar a velocidade, tá aqui, tá normal, e ampliar Traje da Luna, né, como vocês já viram aí O da crescentinha, olha, muito bonito, Sharon Rogers, né, e por último, não menos importante, o emblema da White Fox, que a gente viu que nos vazamentos, ela foi indicada como a T3 da Midi Patch, porém ela não vai receber traje, tá, eu procurei aqui, junto com a galera que a gente tá ao vivo aqui, né, O chat não tá aparecendo pra vocês, mas eu tô com a minha galera, a gente tá aqui, né, ao vivo, já já eu vou ligar o chat pra deixar a galera participar aí, mandar um salve pra todo mundo aí que vai assistir esse vídeo Mas, a gente tá aqui, e a gente tava tentando achar, né, caso vocês encontrem aí, eu fossei, vocês já encontraram aí, não, eu fossei pra lá e pra cá e não achei Nada de T3, apenas o símbolo mesmo da White Fox, né, indicando que ela também vai fazer parte, mas, por ela ter um traje de Natal em que todo ano a Netmarble ganha, enfim, eu acho que ela não vai trazer um traje Vai trazer apenas a categoria, pode trazer alguma melhoria Mas traje, eu acho que não, tá, eu acho que vai ser isso mesmo, que a gente vai receber só a T3 dela e pronto E aqui no Twitter tem assim, né, é, uma transmissão confidencial revela os esquemas de alguns super-heróis icônicos em Mato Trifight Vai ter atualização P745, né, que eles botam esses 5 para as atualizações no meio do mês Do qual personagem você enfrentará em uma aventura interestelar, né, então tem o mesmo vídeo E aqui ainda, ó, eles dizem lá no fórum, qual super-herói você enfrentará em uma aventura interestelar, que é o que tem lá no Twitter E diz que eles vão anunciar os detalhes por meio dos detalhes da atualização que virão, portanto, fica atento Então, amanhã, né, que a gente ficou esperando que seria hoje pela manhã A gente deve receber as midpatchs com tudo o que vai ter nessas skills, né Mais detalhes dos efeitos desses trajes pra gente saber Eu vou fazer vídeo, vou trazer pra vocês também Mas eu creio que a gente só vai receber mesmo os trajes Através das midpatchs mesmo que acontecem ali em um modo ondas, né Geralmente eles dizem que vai ser a 1h da manhã, 2h, mas eles mandam antes Geralmente, tá, então acho que amanhã, quarta-feira, né, agora não, hoje já é quarta, né Quarta-feira hoje, lá pras 11h ou na quinta-feira de madrugada, 1h da manhã A gente deve estar recebendo esses trajes aí, eu já convido vocês aí pra aguardar comigo A gente vai estar aqui, eu vou upar pelo menos o da Luna que eu vou mostrar Que eu tenho bios pra isso E o da Sharon, o da Crescente, infelizmente eu não tenho bios, né Mas vou tentar dar um jeito aí da gente conseguir upar esse traje e testar o mais rápido possível pra vocês, né E agora vamos lá no jogo, porque a gente já tá aqui com o White Fox, né No 70, eu não sei, eu não vou me antecipar e não vou upar os equipamentos dela agora, tá Mas amanhã a gente provavelmente vai upar ela também pro T3, né Eu tenho um material, eu acho que dá, dá Tem um material até bacana, né Que tem aqui, ó Poxa, pera, né, a gente já tem a Luna T3 Né, que tá com esse traje, a gente tem ela atualmente como Metabax Não sei se ela vai ganhar talvez atributos de cancelamento, aquilo que eu tinha comentado no vídeo anterior, né Ela vai ganhar atributos de cancelamento pela single lá, que a gente viu um pouco a ação da personagem Não tinha nada, indicando silêncio, queimadura, que é bem pouco provável Ou paralisia, mas quem sabe amanhã a gente tem uma revelação final aí, né Do veredito sobre o que vai vir pra ela Além disso, a gente tem a Sharon, que atualmente eu uso ela na batalha de esquadrões, né E ela ganha 5 traje, né Espero que esse próximo aí seja muito melhor, né Supere esse aqui Com certeza deve ser melhor, né Eu tenho Bios pra ela aqui também, dá pra upar o traje Né, dá pra upar esse traje Qualquer coisa a gente pega na loja da Aliança E da Luna eu também tenho aí 1040 Bios Eu não sei se é o suficiente, mas deve dar pra upar pelo menos pro lendário Tá E a crescentinha, né Que eu no momento não uso pra nada, mas eu mantive os equipamentos nela Tá É Tá pelo menos aí, ó Com os urus upadinhos Não tem muito o que fazer Comprar o traje, mas infelizmente eu não tenho Bios Tem 40 Bios, né Então Não vai dar pra gente fazer muita coisa Porém dá pra comprar o traje Porque aí tem uns cristalzinhos ali E o White Fox Por enquanto, né A gente não sabe se vai vir traje Eu creio que não Senão eles mostrariam ali Ela vai continuar com o CTP da Percepção Pelo menos ela vai ter uma utilidade muito superior Que a gente vai poder usar aí No Chefe Lenda, né No vídeo passado até falei A utilidade que ela teria aí, né Que ela tem essa habilidade aqui É que dá a todos aliados Um aumento contra a facção supervilão Em 65% Isso é muito importante, né Pra ela E ainda tem como efeito do traje Um aumento Pra todos aliados heróis aí De 15% de todos os ataques 10% do dano de aceito em cadeia E 30% de ignora esquiva Cara, isso é muito, muito bom Vai fazer uma diferença enorme, enorme Lá no Kino e no Mephys Então se você aí tá precisando de um suporte Urgente pra esses chefes Lembrando que Pra o personagem se beneficiar Dessa passiva Ele precisa ter esse símbolozinho aqui, ó Do Capitão América Esse escudozinho Quando você entrar em detalhes do personagem Vocês vão ver isso aqui, ó Né Que tem a liderança, né Nas habilidades Essa daqui, ó Ela tem liderança E tem movimento rápido, né Então você Fazendo uma pesquisa rápida aqui Deixa eu ver Outro aqui que tem a liderança Acho que o Hulk Buster deve ter Não sei não, é tipo máquina Pensar Cara, eu acho que esse do adiador, ó Deve ter, ó Ó, tem um escudinho aqui, ó Tá vendo, ó Liderança Então todos que tiver esse escudinho São os que se beneficiam Da passiva Do uniforme Da passiva T2 Da Fox Já a passiva do uniforme Pega pra todos os aliados heróis Não pega pra vilão, tá Só pra deixar isso bem claro Mas a passiva T2 Só pega pra quem tiver Esse escudinho aí E Do Capitão América Eu acho que é isso, né A gente já fez uma abordagem Eu tava pedindo pra galera Ter muita paciência Pra esperar, né E finalmente Teve, né Pedir pra galera Que tá aí na live Deixar aquele grande salve Pra todo mundo aí, ó Que tá vendo esse vídeo E peço que vocês da live aí Por favor assistam também o vídeo, né Pra gerar aqueles vídeos Propagar Quem puder Vai compartilhar esse vídeo A gente tá chegando Não só ao final do vídeo Como também ao final Da live, né Agradecer todo mundo Que já assistiu Compartilha esse vídeo aí Com seus amigos E se puder Coloca aí Um comentário Sobre o que vocês estão achando O que é que vocês vão fazer Para adquirir esses trajes Qual você vai adquirir primeiro Qual você também quer ver Teste aqui no canal Que eu vou correr pra testar Todos Mas qual vocês Querem ver primeiro, né A galera da live Animu aí, ó Manda aí um salve, né Pra todo mundo Eu acho que aí Eu vou postar pela manhã Não sei, né Acho que não Acho que vou Acabar a live aqui Eu já posto mesmo E peço que vocês assistam E se puderem Compartilhem aí Com seus amigos E é isso Valeu galera da live Valeu todo mundo Que assistiu esse vídeo Tamo junto Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri